Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Um tempo atrás eu falei sobre como eu aprendi inglês sozinha, em casa, e como foi minha preparação com o inglês antes de ir para o intercâmbio de au pair. E voltando da minha experiência nos Estados Unidos, eu percebi como é importante que a gente tenha uma base na língua estrangeira, principalmente no inglês, antes de fazer o intercâmbio como esse que eu fiz, de morar com uma família americana e de estar dentro dos costumes, da cultura e falando o tempo todo. Porque é diferente do que você fazer um intercâmbio de estudos, por exemplo, porque você vai realmente para estudar. E o au pair, por mais que a gente tenha a oportunidade de estudar e ter a bolsa de estudos e tal, eu senti muito a falta dele do inglês no começo, assim, quando eu estava me acostumando, fazendo amigos e criando um relacionamento e meio que começando uma vida nova lá fora. E eu digo isso porque quando eu faço os encontrinhos nas cidades do Brasil, aqui, aqueles encontros que a gente faz como concurso cultural em parceria com a World Study, que eu vou em cada cidade e tudo mais, até nos próximos meses teremos novos encontrinhos, vai ser muito legal em lugares que eu nunca fui. Mas voltando ao tema do vídeo, nesses encontrinhos as meninas sempre me perguntam como que era o meu inglês naquela época, como que era o meu inglês antes de ir para os Estados Unidos e cara, era péssimo. Todo mundo sabe, eu acho que até eu deixei isso bem claro sempre nos vídeos, falando que o meu inglês não era muito bom e tal, e que eu realmente sofri um pouquinho chegando lá, foi tipo assim, no começo eu não sabia formar frases longas, por exemplo, se as pessoas me perguntavam alguma coisa, eu respondia com yes ou no e era muito complicado de manter uma conversa, sabe? Na hora do jantar, por exemplo, quando foi aquele silêncio estranho e quando o seu host começa a falar de algum assunto e você não consegue, você até entende o que ele está falando, gosta do assunto que ele está falando, mas não consegue formar frases o suficiente para continuar o assunto, isso era péssimo, eu ficava concordando com tudo que eles falavam. E aí eu sinto que se talvez eu tivesse, sei lá, estudado um pouco mais antes ou tido outras experiências com o inglês antes de morar como opero lá nos Estados Unidos, a minha relação com os meus hostes, logo no começo teria sido muito melhor do que foi, e não só com os meus hostes, mas tipo pra fazer amizades, sabe? Eu fui muito trancada assim, no começo eu tinha mais amigas brasileiras, tanto que eu fui conhecer alemãs e meninos da França e até americanas, vizinhas e tal, quando já me sentia mais preparada pro inglês, então eu acho que os primeiros seis meses foram meio que desperdiçados nessa parte, assim, de eu não ter conseguido realmente formar amizades, falar inglês o tempo todo como eu gostaria. Por isso que o vídeo de hoje é sobre qual o importante é falar inglês. A gente sabe que o inglês é uma das línguas mais faladas do mundo, ficando em segundo lugar apenas porque o mandarim ainda é a mais falada de todas, mas também porque os lugares que falam eles são muito grandes, muito populosos, mas se não, o inglês é a língua mais falada do universo. Eu tive inglês na escola desde pequena, meus pais puderam me colocar em escolas particulares que tinham inglês desde, tipo, da creche, assim, desde a escolinha, primário, primeira série, ginásio e tudo mais, então eu sempre tive esse inglês básico de escola, que não é tão básico assim porque é uma base muito legal que a gente aprende pra começar algum curso de inglês mais tarde e tal, coisa que eu não fiz, mas eu curti muito o meu inglês de escola, eu gostava bastante, eu me empenhava bastante, às vezes eu não ficava só no que a professora ensinava, eu ia buscar outras coisas, mas que mesmo assim não foram suficientes, sabe, em questão de gramática e nesse sentido. Mas sabe, como a maioria das pessoas, o que eu queria mesmo era, sei lá, ter feito um high school, ter ido estudar fora, ter ido pra fora só pra estudar inglês, né, tipo, quem não quer? E a maioria das pessoas realmente querem isso hoje e se elas não buscam isso até a faculdade, até lá os seus 20, 22 anos, elas vão buscar isso mais tarde com certeza, porque o inglês é um negócio tão primordial na vida de todas as pessoas que, tipo assim, ele não é mais um diferencial no seu currículo, ele é um negócio que tem que estar no seu currículo pra você conseguir um cargo legal, que você vá, sei lá, conseguir ser bem sucedido e tudo mais. Eu tenho amigas que elas nunca se dedicaram ao inglês, mas agora depois de formadas elas pensam em fazer cursos em outros países e tal, mesmo que seja de poucas semanas, pra ter, é, não só a experiência de ter ido lá pra fora, mas também o certificado lá de um curso de fora e todas essas coisas que pesam ainda mais. Então, seja antes da faculdade, quando você ainda é jovem ou depois dela, você vai, e vai chegar uma hora que você vai precisar e vai sentir essa necessidade de ir fazer um curso de inglês em algum outro lugar, até porque você vai se sentir com vontade de conhecer outro lugar, caso nunca tenha viajado. E assim, né, como eu sempre falo, viagem é um negócio que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez da vida, uma viagem muito legal, toda esquematizada e quando ainda junta um curso de inglês que vai te acrescentar várias coisas, é tipo, a viagem perfeita. Por esse motivo que eu vim alertar algumas pessoas e falar de uma opção muito legal que a World Study tem, que são os cursos de idioma, mais especificamente do inglês, que é o tema do meu vídeo e eu acho que é o tema que eu mais falo sobre, né, intercâmbio dos Estados Unidos e inglês e é a língua que eu senti necessidade de aprender. Então a World Study oferece cursos na Austrália, na Irlanda, em Malta, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Todos esses lugares. E o aluno escolhe quanto tempo ele quer ficar. Pode ser de duas a cinquenta e duas semanas. Então você vai para o intercâmbio, você vai para esse curso de inglês só para estudar e na sua hora vaga, claro, você faz o que você quiser. E assim, em todos esses lugares o curso é destinado, né, para falar em inglês, para aprender o inglês e conviver com a língua inglesa. Mas tem muita gente que não sabe. Ah, eu gosto muito do Canadá e também gosto da Inglaterra. Mas se você não conseguir decidir qual é o curso que você mais gosta, a World Study conta com uma equipe que vai te ajudar a escolher conforme o seu perfil, sabe? Ah, você tem tantos anos, o que você gosta de fazer. E é tipo um testezinho assim que eles definem um perfil e te indicam o melhor lugar ou não. Claro que fica a sua escolha, mas caso você esteja assim, ah, eu não sei, eu gosto desses dois, escolhem por mim, o que tu acha que combina mais comigo, o que tu acha que eu vou mais gostar. Eles conseguem fazer isso e te oferecem isso. E claro que, como eu falei, o curso de inglês pode ser de duas a cinquenta e duas semanas, tudo vai depender do seu bolso, do seu tempo e das férias que você tenha. Por exemplo, você pode ir em umas férias, trinta dias de férias do trabalho, aí você pega quatro semanas de curso de inglês em Nova York, sabe? Tipo, pra fazer um curso de inglês no Empire State. Isso existe, isso é verdade, você pode fazer isso. Então, existem cursos pra todas as pessoas, todas as idades, todos os bolsos. Claro que, em altas temporadas, vai ser um pouco mais caro, mas, né, tá aí. Quem quiser pagar, pode pagar por isso, pode ser só duas semanas, pode ficar um ano inteiro só estudando inglês, quem não queria isso. O diferencial é que ir pro au pair, como a gente sabe, precisa de ter um nível básico de inglês, que agora eles estão pedindo até o intermediário, porque as famílias elas estão ficando muito exigentes. Eles não têm, acho que, tanta paciência mais pra meninas com vinte, vinte e dois anos na cara que não sabem o básico do inglês. Então, eles querem realmente que você, pelo menos, saiba se comunicar e eles acham que ficaram um pouco saturados de pessoas que não se importam ou não buscam aprender o inglês, já que é um negócio tão essencial na nossa vida. Então, acho que por esse motivo eles pedem que você tenha um intermediário e não só o básico. Mas, pros cursos de idioma, você não precisa saber nada, porque você está indo realmente pra aprender o inglês. Então, é muito difícil que você não saiba nada, porque hoje em dia a gente fala de músicas, a gente ouve as músicas, a gente vai atrás das traduções, das letras e assiste séries e tem Netflix aí, e legendas nos vídeos e nos filmes e tantas outras coisas. O inglês, graças a Deus, ainda tá um pouco mais inteirado nas nossas vidas. Mas, caso você não saiba nada e queira fazer um curso de inglês no exterior, o curso de inglês oferecido pelo Word Study é a melhor opção, porque você pode não saber nada ou ter um nível muito bom no inglês e ir lá mesmo pelo certificado, pela experiência de morar fora, então assim, vai depender de você. As pessoas sempre me perguntam, e às vezes eu leio em alguns comentários aqui nos meus vídeos, ah, eu quero fazer um curso de inglês, não gosto de ser ao pé, não gosto de criança, eu não pretendo ficar muito tempo lá fora, não tenho todo esse tempo. Posso ficar fluente em três semanas? Cara, vai depender de você e unicamente de você. Os professores estão lá pra te explicar, eles vão fazer o possível de te ensinar em três semanas um pouco do inglês, mas vai depender de você se esforçar, sabe? Tipo, sei lá, se o seu curso de inglês dura somente uma manhã inteira, e aí você tem a tarde e a noite inteira pra ficar turistando, conhecendo novos amigos e praticando inglês e você fica em casa trancado ou fica só andando com brasileiros ou coisas nesse sentido, você não vai aprender tanto o inglês. Mas se você realmente se dedicar e levar o estudo que você aprendeu naquela manhã pra tarde ou continuar falando inglês com outras pessoas e realmente se esforçar, por que não? E além daquela equipe da Word Study que te ajuda a escolher pelo melhor destino, é bom falar, e é um negócio que me ajudou bastante, eu sempre falo nisso, que é um diferencial muito legal, é que a Word Study conta com um departamento psicológico, então eles contam com psicólogos em todas as agências pra te ajudar nessa transição, sabe? Porque vai que você escolhe, sei lá, um curso de inglês de ficar três meses fora e você nunca viajou pra nenhum outro estado sem a sua mãe ou coisa do tipo, a Word Study, ela ajuda muito nisso, ajudou muito eu e a minha mãe, porque, como vocês sabem, morava só eu e ela e aí do nada eu fui morar um ano fora, então, ter esse suporte da agência, tipo, saber que eles realmente se importavam com a nossa história, com tudo que a gente vivia, não só, ah, aquele dinheiro eu vou te mandar e pronto, foi um diferencial muito grande, assim, foi um negócio que me marcou muito e eu sempre friso isso quando eu falo da Word Study, que eu gosto bastante, que é esse diferencial de ter os psicólogos pra ajudar você e a sua família e tudo mais, pra você até ir mais preparado lá pra fora, tá? Se você queira muito, porque eu recebo muito e-mail também falando que quer muito viajar, mas tem medo, então eles ajudam muito nesse sentido. Bom, o vídeo de hoje era esse, eu gostaria mais de falar pra vocês mesmo que existem sim opções de viajar lá pra fora, de duas a cinquenta e duas semanas, então, sei lá, eu acho que a gente consegue priorizar tudo, viajar não é tão caro assim, se você realmente coloca na sua cabeça que, eu quero fazer esse curso tal, sei lá, manda um e-mail pra agência que você mais gosta, eu sempre indico a Word Study porque é realmente muito boa e tem várias amigas, não só fazendo au pair por eles, mas eu tenho uma amiga que vai pros Estados Unidos agora, pra Nova York, passar um mês morando em Nova York e fazendo curso de idiomas pela Word Study. Então, assim, eles são muito atenciosos e eu tenho certeza que se vocês mandarem um e-mail falando sobre a sua situação e falando, ah, quero ficar três semanas, quanto mais ou menos custa e tudo mais, eles vão ser muito prestativos e vão ajudar vocês nisso. E assim, ah, vai custar sei lá, tanto, ver em quanto tempo você consegue aquele dinheiro, ver como você pode conseguir aquele dinheiro, se tem alguma coisa que você não usa e pode vender, ou sei lá, tem tantas opções, é só a gente realmente priorizar as coisas que a gente quer e com certeza estudar a língua e ainda mais viajar e trazer um certificado pro Brasil de um curso que você fez lá fora faz totalmente diferença aqui no Brasil, ainda mais nessa crise, nesse monte de gente desempregada, eu acho que isso tudo são coisas muito importantes que você faz agora e vai colher por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dê um like, não esqueça e também comente aqui embaixo quando você tem alguma dúvida, caso você queira perguntar alguma coisa pra mim. A gente tá quase chegando aos 100 mil, eu estou muito feliz, então também não esquece de mandar esse vídeo pra alguém, pra alguém que você acha que precisa aprender inglês, ou pra alguém que você acha que tá afim de fazer um curso de idiomas lá fora, ou também só pra alguém que você fala assim, ah, se inscreve aqui pra deixar a Michelle feliz. Não esquece de me seguir nas redes sociais, meu twitter, instagram e snapchat é arroba mealves com dois s's e o cabide colorido é uma fanpage e o instagram que é barra cabide colorido bem fácil, bem simples. Um beijo lá e até o próximo vídeo. Tchau!